E não tem dessa de final feliz Realidade não rima com os gibis Aqui se corre contra o tempo São vários rodos e me arrebento Rala até o osso nesse cimento O tempo passa Sem choro e sem lamento Quanto mais passa, mais ensinamento O ponteiro acelera nada de lento Sou magrelo, difícil contra o vento Contra a tempestade e são vários tormentos Esquece o passado, melhora o momento Olhar erguido, melhor visão do movimento Um bom jogador se mantém sempre atento É truncou, caiu no blefe São dois tento E se não der, quem que vai falar que no tento Pra quem já baixou a cabeça, hoje tudo eu enfrento Doa quem doer é sem arrependimento O fardo, de uns tá pesadão De outros também tão Não tem dessa não, somos o ser humano Já nascemos errando, já nascemos errando E já nascemos errando Boa, boa